Ó, vai ser o primeiro episódio então do roleplay, certo? E como eu falei, a gente vai jogar essa parada assim em câmera Pra eu não ficar tímido e envergonhado de jogar essa pô e fazer o roleplay Demorou? Só que ó, lembrando, se for mulher, vai ser voz de mulher a live inteira O caralho! Polícia! Polícia! Alô, polícia! Pode falar, meu amigo, o que que deseja? Meu querido, o número 2 Eu não consegui ver o nome dele, cara Mas o número 2, ele me agrediu assim que eu cheguei Eu tô ferrado aqui de vida Número 2? Quem é o número 2? Eu não sei o nome do cara, velho Ele me bateu, ele tava de terno e cabelo longo Pô, roleplay, né, clã? Não vai ter como falar Terno e cabelo longo É, era tipo um blazer e um cabelo longo Assim, parecia o John Travolta, tá ligado, John Travolta? Ih, rapaz, eu acho que você cruzou com o Johnny, cara O Johnny aí, ele é complicado, mano O cara é brabo Sério? O cara tem problema mental, gosta de bater em todo mundo aí Entendeu? Problema com a mulher aí Mulher traiu ele com dois caras aí Num dia desses aí, o cara tá brabo O cara tá doido pra pegar um aí, cara Cuidado Eita, moleque O maluco de rabo de cavalo corre Ah, ele aqui, ele aqui, ele Foi ele, seu guarda, foi ele, seu guarda Levanta a mão, levanta a mão Mão pro alto, rapaz Caralho, eu fui assassinado, velho Eu nem comecei Quieta aí, quietinho Levanta a mão, cala a boca Vira, vira pro... Olha o que você fez com o rapaz aí Eu preciso de um médico Passou a sorte, eu tenho um bandido aqui, vou te ajudar Fica tranquilo aí, fica tranquilo Obrigado, seu guarda Ai, tudo dói Ah, tô melhor Ô, seu guarda, obrigado, viu? É, isso aqui não é minha profissão, não, mas O caso é grave Ah, você tá ótimo, obrigado Não, seu guarda, não, seu guarda, não, seu guarda O que você tem pra dizer, rapaz? Eu quero apresentar uma queixa quando esse maluco aí Entra aí, rapaz Entra aí na VTR, vambora, rapaz Você de termo, entra aí atrás, vai Não sei não entrar em mim, não Ah, meu Deus, que ele entrou no cara aqui, seu guarda Ô, você aí Desce daí, rapaz Desce daí, sai daí Sai daí de dentro Caralho, velho Eu nem cheguei na cidade e já fui agredido, tio Vocês estão malucos Ô, seu guarda Eu podia abrir o vidro aí? Eu acho que ele penta, ó Ai, otário É porque eu vim do México E lá comemos muito feijones É, um babaca Esse maluco é muito babaca, velho No meu país chamamos esse cara de folgado Eu sou boliviano Vambora, desce É, eu não lembro, eu não lembro Não me lembro, não me lembro Não me lembro, não me lembro Se sou de Bolívia Ou se sou de Colômbia Não me lembro Você, amigo, você é fingindo Móvate, móvate, puto Vamos lá, vamos apresentar a queixa aqui Fala aí, ô boliviano Eu, eu estava chegando em la cidade Certo? E este homem me bateu Assim do nada O outro aqui Qual é o seu nome aqui, rapaz? Sei eu, fala aí, o de termo Eu sou o Xurandir Então, vamos lá O Xurandir Eu tenho duas opções Prisão ou multa Qual você escolhe? Eu vou pagar a multa Vai pagar a multa? É, a prisão é feita igual a ele Paga a multita Transfere aí, transfere aí o dinheiro aí Vai, vou pagar Botar a multinha nele aí De dois mil reais aí Guarda, senhor Mister Guarda Tem um homem aqui Olha, mirando-nos Essa porra não é colombiana Nem foda Prende sua porra Não é colombiana Ele, ele está olhando para nós Senhor Mister Guardito Quem é você, rapaz? Que é isso? Pega ele, pega ele Orelhudo Ô, não, você volta aqui Você, ô, volta aqui Vai pra onde, rapaz? Eu não estava querendo a multa Já pagou a multa Diga a minha multa De dois mil aí Está liberado aí Já está fácil Obrigado, guardito Você é boliviano e mexicano Mas ok, não entendo Minha mãe é de México Minha mãe é de México Minha mãe é de Colombia E eu sou de... De... De Osasco Seus pais são... Estão no Brasil Nasceram no Osasco Sim, sim Gracias, guardito Estamos juntos Orelhudo 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 Benesita, amiguitos Estamos resolvidos Estivemos pro... Oh, louco Se tiene maluco No, no Ustê outra vez No No Amigo, ven acá Ustê me dejou confuso Lo necesito de ayuda No entendo O que você fala Eu preciso de sua ajuda Con sua roupita bonita Puede me ajudar Con un empreguito Mira que... Ah, meu Deus Que é isso? Isso acontece bastante aqui As pessoas são meio doidas Se tiene maluquitos É, maluquitos Maluco Vamos, vamos Ven a comigo Como, como, como Hacer dinheiro En esta cidade, amiguito Espera, policial Olha para o outro lado Entra, entra, entra Oh, meu Deus Amigo, mira Qual é seu nome? Jurandir Jurandir Você é burro Jurandir? Eu sou Jurandir Nasci num estado Jurandir Mira, Jurandir Eu preciso de um emprego Como é que você quer fazer? Você quer vender droguita Mas Você quer Filotaca Carrito Quer tirar carteirita Carteirita Com ar condicionado Tá bom Quer uma balinha? Você é... É um Uber? Agora sou Agora é Uber Olha Mira Mas não tenho dinheiro Não vou pagar Um realcito No, não tenho Dolitos Boquetito Tudo bem Aí boquetito Até rola Pode falar Então não é Colombiano porra nenhuma Não sou não Querido Eu sou de Osasco Mas o problema é que Ninguém de Osasco é bem aceito Então eu precisei fingir Que vim de outro país Eu sabia que esse Eu sabia que esse Fendon Era conhecido Amigão Agora você vai ali Sobe aquela escadinha Fala com aquele senhor Bonito e cheiroso E faz sua carteira Muito graças Min amiguito Dinadita Olá amigo Tudo bem Eu vim tirar uma carteira Uma carteirita de habilitación Obteram na carteirita Teste de teoria Milzão Ô louco Vamos aí vai Bem-vindo ao D3 Demos que todos os nossos cidadãos Passam por um teste de teoria Antes de obter uma licença de motorista Tenha calma e responda com bom senso Não tome nenhuma suposição de coisa Teste de teoria O teste que custa mil dólares Não é reembolsa Já paguei inclusive Teste de direção mil duzentos Vamos começar Gente de passagem Deve ser cedido aos veículos de emergência Sempre Piscando vermelho e azul Luz branca Usando a sirena Piscando vermelho e azul Luz branca Usando a sirene Usando a sirene Ô louco Rolou uma resposta aí Beleza Qual a porcentagem de álcool no sangue Para que seja declarado embriagado É 0.08 Isso aqui eu vi É louco Dirigindo uma pista livre Em que limite de velocidade É 110 km A maioria dos veículos Estão viajando a 120 Portanto você deve dividir A não mais que 110 km Enquanto você está virando A esquerda no semáforo verde Você vê um pedestre Atravessando na faixa Quem tem direito de continuar O pedestre Porque ele pode atravessar Com qualquer sinal Seu veículo Porque está verde por você Seu pedestre por os pedestres Sempre tem direito de passar E seu veículo Pois os veículos Sempre tem direito de passagem O pedestre Pois os pedestres Sempre tem direito de passagem A menos que informado A velocidade máxima Na área redensitária De 50 km por hora Você fez muito bem Durante o teste Agora você pode fechar A estragemada E seguir para o teste de direção Beleza Eu passei no teste teórico É nóis Porra Vambora Tá Agora eu preciso De um caixa Porque custa 1.200 Essa porra Opa Com licença querido Olá amigo Precisa de Uber Precisa de Onacaronite Para um banco Vamos lá amigo Vamos Qual o seu nomito? Jubileu Jubileu O banco mais próximo Jubileu Por favor E o que é essa pessoa Que entrou aí? UberPool? UberPool Ah então tá bom Ô Jubileu Olá amigo Me espera Vou sacar dinheirito E aí preciso de sucaronita De novo para Detran Tá ok Graças Quer dizer aqui no ATM né É no caixinho aqui Talvez é que sei lá dentro Vamos ver Ah tá Beleza Retirar né Eu tenho 5.000 na conta Eu preciso de 1.200 Eu preciso pagar o Jubileu Então eu vou sacar 1.500 Beleza Agora para Detran Jubileu Você é novo na cidade? Sim Sou novito Na cidade Moleque Carro do maluco Tá bonito hein mano Porra Su carrito está Muito bonito Muito obrigado Graças Muito obrigado Está tirando a habilitação? Sim estou Quero dirigir Para fazer um trabalhito né Compreendestes Compreendestes Que? Muito bom Quanto te devo amiguito? 50 reales 50 reales está último Deixa eu pagar Calma É calma aí Eu preciso enviar dinheiro Certo? Quantidade de 50 Show Opa É tab Recebido amiguito Tudo certo amigo Graças meu amigo Tamo Tamo junto Tenho uma esmola Tengo Tengo Vou te dar Uma esmolita Valeu No problemita Mi amiguito É obter uma carteira De motorista Agora é o teste prático Atualmente estamos Preparando seu veículo Para o teste Enquanto você deve ter Algumas linhas importantes Limite de velocidade O Eu tenho que ficar Sobre limite de velocidade Até agora você deve saber O básico No entanto tentaremos lembrar Sempre que você entrar E sair com uma área De limite de velocidade Use o cruise control Feature Para Tente não bater o veículo Ou superar o limite De velocidade postado Você receberá pontos de real Sempre que não seguir essas regras Muitos pontos Eu vou perder a chance Ok Então beleza Então vamos lá Tem aparentemente Um tal de cruise control Dirige até o próximo ponto Beleza Vamos dirigir bonito Para não dar merda Faça uma parada rápida Para o cruzamento de pedestres Ok Parei Dá para ir Dá para ir Ótimo Agora torna a direita E escolha a sua pista Beleza É para cá Tá Agora vamos ficar de olho no farol O farol está vermelho ainda Clã Fica ligeiro Porque fora que tem muito louco Aqui por essa cidade As vezes você está aqui Dirigindo tranquilamente Fazendo sua provita E alguém te bate Olha ali Olha ali Olha aí Olha aí Meu Deus Essa cidade só tem maluco Aí abriu o farol Vambora Estou muito rápido Deixa eu ir mais na moralzinha Certifique-se de deixar os veículos passar Ok Então todo mundo passou Não tem farol para mim de novo Então aqui Olha isso Olha isso Mano Você está maluco Esse Uber aí pode me ferrar Beleza Estamos dirigindo o que a gente sabe aqui Vou manter na primeira pessoa Para ficar mais difícil ainda Vai Opa Quase Quase Furei o farol Beleza Deixa eu dar uma rézinha aqui Para ajeitar Porque estou em cima da faixa de pedestre Beleza Errinhos acontecem X Ah Olha aí Max Speed ali Ajusta a velocidade máxima Ah Entendi Beleza Limite de Vou colocar 45 Fica fácil dirigir assim Beleza Oxe Não funcionou o Cruise Control Ou eu fiz alguma cagada Vai querido Anda aí Fiz alguma cagada Agora está Disable Agora eu dei Enable Aí eu coloquei aqui 50 50 Certo Ah Dá para dar certo Olha que legal Ué A farol abriu para mim Mas os caras todos foram Não entendi Vai querido Pode ir Uma farol já aberta para mim Eu posso ir também Área alta e estrada Beleza Aí aqui Acabou o limite Beleza Por enquanto Eu não cometi nenhum erro ainda Tudo bem Uma ultrapassadinha pela direita Não tem problema Vamos jogar aqui para a esquerda O limite aqui é 120 É claro Olha esse teste que faz A gente já dirigia 120 por hora Que loucura Quase varei o farolzão Ponto de erro 4 de 5 Caralho Eu não posso errar Eu não posso errar Ainda dá Ainda dá É só eu não errar Calma Dei a setinha Ali eu errei Realmente Eu quase me fudi 4 de 5 Calma Vou reprovar não Vou reprovar não Caralho moleque Tô muito nervoso Eu não posso errar mais nada E o cagaço de reprovar E perder minha grana Tô dirigindo na moralzinha Acho que aqui o limite é 80 Mas foda-se Eu não quero nem arriscar Boa foi Abriu o farol Paz Respeitando o limite de velocidade Vamos pra cá Onde é que é? Tá ali na frente Então já vamos deixar aqui Jogar a setinha pra direita Aqui Pode ir pra que é nóis Entramos Você passou Moleque Tava junto Eu falei pra vocês Meu parceiro Eu falei que ia passar De primeira Eu falei que ia passar Na 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 Oh 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 Oi 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 Passei querido Como é que é seu nome mesmo? Eu não me recordo Eu sou o Jurandir 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 American 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 Jurandir Jurandir Tirei a minha carta O que eu preciso fazer agora? Já fiz dois anos Eu preciso fazer alguma coisa ou não? Agora eu arrumo emprego não No vagabundo Oi Jurandir Escuta Eu vou sair Mas amanhã eu tô aí Demorou? Valeu Foi um prazer Vi eu te conhecer não me cumprimenta não e assim que terminamos o nosso primeiro episódio pessoal digital roleplay olha aí rapaz então galera é isso aí muito obrigado a todo mundo que assistiu depois estou devolta depois a voelvo voelverei voelverei e amiguitos estão juntitos